Tô com quatro bang, hein? E uma panela. Mano, eu tô com três bang, hein? Hummm... Quatro bang, hein? Eu acho que nós tem que fazer as quatro bang no cara, tá? Tem que ser as quatro. Cinco bang, hein? Calma, calma. Deixa eu ver se tem mais aqui. Pega bang, bang. Vamos bangar o cara, tá ligado? Ele vai ficar cego, ele fala... Eu preciso só pegar um colete no drop. Tá. Ah, eu peguei colete. Mano, essas cinco bang aí, dez bang vai ser no cara, velho. Opa, mais uma. Mais uma bang. Pega bang. Tô com cinco. Pega bang, pega bang. Eu tô com cinco, dez bang. Vamos fazer as dez neles. Seis, onze. Vamos jogar todas. Não pode parar de jogar bang. Doze, doze. Todas, tá ligado? Você vai matar ele depois das doze bang. Ali embaixo, Javi. Faz uma. Na pedra, na pedra da direita. Calma, vamos aproximar dele, tá ligado? Nós faz uma, dá um tempo, depois faz a outra, tá ligado? Deixa eu dar um capa nele? Posso dar um capa nele? Tô com medo de tu matar, velho. Ele tá de capa dois, ele não morre. Um só. Não dei, não dei, não dei. Tô atirando devagarzinho pra ele não morrer. Então avisa. Vamos aproximar pra não dar tempo dele curar. Então. Depois que der o capa. Não, aí tu faz uma bang, dá um tempinho, faz a outra, olha aí. Tá ligado, ó. Nossa, e ele é menino novo. Tipo aqui, ó. Fiz uma, ó. Tá, faz uma. Já bangou, já tomou. Faz outra, faz outra. Fiz outra. Faz na esquerda, boa. Calma aí, vou bangar outra. Banguei, banguei, banguei. Segura, vou dar um capa nele. Isso, faz outra. Tá aqui embaixo, tá aqui embaixo. Vou bangar outra aqui embaixo. Banguei, banguei, banguei. Tomou, tomou. Tomou, tomou outra. Nem um capa, nem um capa. Banguei outra. Banguei outra. Tomou, tomou. Ele tá muito cego. Banguei outra. Tomou, ele fez outra também, ele também fez. Banguei outra, banguei outra. Tá cego, ele tá cego. Fez outra. Ele tá socando, ele tá socando. Fiz outra, fiz outra, fiz outra aí, ó. Fiz outra. O cara não jogou o jogo, velho. O cara sempre vem lá e me falou foda-se. Mano, ele puxou a bangue, só que depois a bangue foi pra mão. Ele não sabia que tava com uma mão, velho. Ai, cara.